Olá a todos meu nome é Jesus Vieira nessa vídeo aula aqui do nosso curso de Zend Framework 2 vamos fazer a configuração com o banco de dados ok vamos lá é só um detalhe aqui que eu tô vendo que eu lembrei agora vocês lembram que a gente configurou aqui no composer.js a gente criou essa pastinha aqui onde a gente vai pegar tudo que tiver dentro do diretório BIM dentro de Vendor jogar nosso diretório principal chamado BIM ok que a gente fez fizemos isso aqui ó fizemos um como é que eu posso dizer um atalho de todas as funcionalidades que tá lá no BIM ok dentro de vendor onde tem doc training doc training.php doc training módulo e assim por diante ok só pra facilitar quando a gente for usar o linhas de comando do próprio doc training mas vamos lá voltando aqui na configuração aqui do conexão com banco de dados a gente abre aqui o upload ok dentro de download vamos criar um arquivo com o nome de doc training.rm.local.php o nome é que vocês podem dar o nome que vocês quiserem ok o importante é ter esse local.php ou então global.php ok vamos entrar aqui deixa eu comentar uma primeiramente então retorne retornar o array ok 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 doc training metafor doc training ok 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 Connection, Array novamente, OIM, Default, Normalmente Array, Drive, Class, Trim, Debald, Driver, Neste caso vamos usar o MySQL, Pdo, MySQL, Drag, Vamos passando para Antros, Ok, onde temos o host, 327.f0.1, Launch local, Também temos a porta, que é 3006, dozer, root, também temos o recurso 0f2. Vamos passar um driver que vai ser redo. Vai ser sete names. Doctrine. Ok. Tá certo. Roast 127.0.0.1. Ok. E aqui. Port. Aqui é a nossa porta. 3306. Ok. E aí. User root. Password. Branco. Certo. Tb name. Cursos em f2. Tá certo. Driver. Options. 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 Tá certo. Array. Pledo. 2. MySQL. Daptr. Tb. Cmd. Set names. UTF. Ok. É isso aí. Com esse arquivo aqui, temos a conexão com o banco de dados. utilizando o Toctrine. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.